Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? É sempre um prazer ter o carinho da sua companhia e da sua audiência todos os dias aqui no nosso programa. Está começando o seu Casa Master, o único programa sobre arquitetura, decoração, artes, paisagismo e muito mais que todos os dias leva dicas valiosas com os melhores profissionais do mercado para deixar sua casa ainda mais bonita e sua vida muito mais confortável. Então, seja muito bem-vindo! O Casa Master trouxe a design de interiores Pedrita Tavares no lindo flat ambientado por ela. Tudo bom, Pedrita? É sempre bom conversar com você. Oi, Juliana, tudo bom? Prazer também, é sempre bom estar contigo. Como era esse flat aqui antes, Pedrita? Eu já sei que era bem diferente, né? Era muito diferente. A gente tinha um ambiente do mesmo tamanho, a gente está trabalhando com 22 metros quadrados e a gente não tinha como fazer muita mudança em relação à disposição do layout. Então, a gente deixou o quarto onde era quarto, a cozinha onde era cozinha e o banheiro onde era banheiro. A gente fez uma grande mudança em relação aos materiais que a gente utilizou. A gente estava com um apartamento que era com os materiais bem antigos, uma cerâmica antiga, com formato pequeno, os armários, a cama, era tudo muito com cores escuras e os desenhos mesmo eram bem antigos, entendeu? Então, a gente saiu mudando basicamente a questão de cores de materiais. A gente trouxe, quando a gente trabalha com branco, com cores claras, a gente consegue dar uma sensação visual de amplitude. E foi isso que a gente fez. A gente trocou piso, trocou as cores dos móveis e também o desenho dos móveis, cores de bancada. No outro apartamento a gente tinha bancadas, a bancada era escura, o box escuro, era tudo muito escuro. E além de não valorizar o espaço, deixava ele bem, diminuía, reduzia ainda mais o tamanho. E aqui a gente fez o contrário. A gente utilizou materiais mais nobres, mais modernos, com linhas mais retas e tudo bem claro, tudo bem branquinho. E com iluminação também toda trabalhada de acordo. O que foi exatamente que o cliente pediu, né? Já que você não pode fazer mudanças estruturais, basicamente aqui foram revestimentos, materiais de ambientação. É, foi sim. Eles, inicialmente eles estavam querendo fazer uma modificação em relação ao flat mesmo, porque não agradava a eles aquele visual, né? Daquilo que eles compraram. E a gente fez a modificação, a gente trabalhou exclusivamente com cor, com tonalidade de materiais. Tanto de pisos e revestimentos, como a parte de madeirado, como a parte dos móveis, de vidro, espelho também. E as bancadas, tudo bem claro. A gente trabalhou com esses tons claros por vários motivos, como eu já falei antes. É tanto pela questão de amplitude, que a gente tem quando a gente trabalha com um tom mais claro, como por se tratar de um ambiente que vai receber, que existe a possibilidade de receber vários tipos de pessoas. Então a gente tem que trabalhar com tons mais, assim, pessoais. A gente não poderia jogar muita cor, a gente tem que trabalhar com tons bem neutros mesmo. Ao contrário do outro, né, que não é indicado, você que é designer interior sabe mais do que eu, tons escuros, né? Lá eles usaram azul, marrom, até o box do banheiro era bem escuro, então isso diminui bastante o ambiente. É, o box era, eu estava estudando ali, que material é aquele, eu acho que é acetato, fumê, é uma coisa bem... Nem usa mais, né? Não, não existe mais. Por que você optou por essa escolha de cores, né? Aqui no painel, por exemplo, tem um mais claro, um mais escuro? É, já que a gente estava trabalhando com um tom predominantemente branco, claro, era bom jogar em algum detalhe ou outro, a gente trabalhar com um tonzinho mais escuro, né? Para dar uma quebrada. E aí a gente fez um painel treliçado, na área da cozinha, que tem uma mesa, e na paginação de piso, que sobra para a parede da cozinha também. E colocamos também uma tela com os tons que ficam próximos do painel. O próprio revestimento, o piso, né? Em tons claros, muito vidro, espelhos. É, isso tudo ajuda um bocado, para ficar tudo bem bacana, bem bonito e amplo, né? Dá a sensação de amplitude, né? Na verdade. Para o banheiro, Pedrita, por que você utilizou aqueles materiais? Como foi essa escolha? É, o banheiro, a gente seguiu a mesma linha de materiais que a gente utilizou no resto do flat, né? A gente utilizou um porcelanato bem claro, na cor gelo. A gente utilizou, a gente fez um detalhe como se fosse uma palhinha por trás da bacia sanitária e na lateral da bancada. Por que você optou em fazer uma parede diferenciada, assim? Não são juntas, né? Para a gente dar uma quebradinha, né? Uma no canto e outra. Para não ficar uma tão branca e a outra desvalorizada, a gente tentou utilizar, dar uma jogada com cores nas duas paredes. Ficou bem bacana. Na cuba também, né? Aquele material é bem sofisticado. É, a cuba é de apoio, branquinha, tudo bem branquinho, tudo bem claro. E a gente consegue deixar o banheiro visualmente maior, porque aquele material de antes não ajudava, né? Uma bancada preta com box preto. O próprio box também, né? Interfere naquela amplitude dos espaços. É claro, porque a partir do momento que ele é todo fechado, como se fosse um fumê, ele marca a presença ali, ele toma um espaço visual e você perde a noção do resto que está ali dentro. E vai ser fechado, né? Aquilo ambiente. Exatamente. Então, a partir do momento que a gente trabalha com o vidro encolou, aquela sensação de que tem uma coisa no meio do banheiro, some, né? E na cozinha, quais foram os materiais que você utilizou? Na cozinha, a gente tirou, tinha uma parede tipo americana, no flat, que ele era, ele confinava a cozinha e não tinha muita funcionalidade. Confinava, deixava apertado e não servia para nada. A gente tirou essa parede e fez uma bancada única, toda branca, com os materiais também todos bem claros, a parte dos móveis de cima tudo clarinho, de baixo também. E foi basicamente isso. A gente trabalhou muito com o branco aqui. Embora seja um flat, né? Pode ser para moradia, mas na maioria das vezes é passeio, trabalho, é uma morada mais rápida. Você utilizou bastante gavetas, armários? É, porque a proposta que a gente iniciou era que eles iriam passar, os donos, os proprietários, eles iriam passar fins de semana aqui. Então tinha que ter um armário para colocar roupas, tinha que ter um apoio para a parte de cama, mesa e banho, aí a gente fez uns banquinhos que a gente podia guardar os edredons ou uma toalha. E também a gente tinha a parte da cozinha, aí a gente fez os móveis superiores e inferiores, mas era de apoio mesmo, porque não tinha... Até um espaço ali para o frigobar você deixou, pensou em tudo? É, deixei um espaço para o frigobar. E a bancada tem um espaço também para colocar um mini cooktop, alguma coisa nesse sentido, que não foi colocado, mas tem o espaço disponível. Está bem bacana, apesar de bem compacto, né? Está muito prático e funcional. A gente vai para o intervalo, na volta a gente vai conhecer mais desse lindo projeto da Pedrita Tavares. e a gente já volta. Música Música